Edital da Polícia Pinal da Bahia sai amanhã, pessoal, dia 13, quinta-feira, tá bom? Fontes internas da CEAP, Secretaria da Administração Penitenciária da Bahia, foi revelado aí, pessoal, hoje, tá bom? Fica até o final do vídeo que eu vou estar informando vocês onde vocês podem estar indo pesquisar e lerem, tintim por tintim ali pra saber tudo afino do que vai acontecer do edital, como vai ser amanhã, vai sair amanhã, certo? Todos sabem, a banca é a FGB, Fundação Getúlio Vargas, tá bom? 1.087 vagas, mas aí vocês sabem, né? Com certeza vai chamar bem mais. E se é 1.087, três vezes mais o número de inscritos aí vai chamar mais de 3.000 pessoas, tá bom? Mais de 3.100 pessoas aí, só pro TAF, certo? Então assim, pessoal, o último concurso foi 490 vagas em 2014, só pra Salvador e região metropolitana, corrigiram, ó, 5 vezes o número de vagas, pessoal. Você tem ideia, sabe o que é 5 vezes o número de vagas? Você sabe o pessoal aí da CEAP, da CEAP, da Penitenciária da Bahia, atualmente tem mais de 2.000, um pouco mais de 2.000 agentes penitenciários aí, policiais finais, tá bom? Então, metade, quase metade disso aí é terceirizado, é contratado aí, terceirizado, tá bom? Sem concurso público. Então quer dizer o quê? Que vai sair, pessoal. Vai sair esse pessoal, vai entrar o pessoal do concurso público. Porém, foram criadas mais vagas, porque todos sabem, né? Então estão se criando aí uma outra penitenciária, tá bom? Outras penitenciárias aí pelo interior, então vai chamar mais pessoas aí, certo, pessoal? Então esse concurso aí, com certeza, no mínimo, no mínimo, umas 2.000 pessoas aí vai ser chamada, tá bom? É isso mesmo, umas 2.000 pessoas vão ser chamadas aí, pessoal. Porque o concurso vai ter validade o quê? De 2 anos e vai ser prorrogado por mais 2 anos aí. Com certeza, sempre assim o concurso da polícia penal aqui. É o que vai acontecer durante esses 2 anos aí, esses 4 anos, e vão ser chamadas várias pessoas, várias pessoas desses concursos atuais, desse concurso atual. Pessoal, no concurso passado, 2014, ainda tiveram pessoas que foram empossadas esse ano, pessoal. Tiveram turmas que foram empossadas esse ano, pessoas que foram entrar na justiça de subjúdice, justiça, e conseguiram entrar esse ano de 2014, pessoal. 10 anos se tem, tá bom? Então aí, meu amigo, vai ser chamada com certeza mais de 2.000 pessoas aí. E policial penal, agora outra sigla? Poxa, pessoal, o salário, quanto é que tá o salário inicial? Você vai começar já iniciando aí, iniciando aí. Quanto é que você vai gastar? Quanto é que você vai ganhar? 5.265 reais, é isso mesmo. Ah, não ouvi direito, será que é isso mesmo? 5.265 reais, tá bom, pessoal? Fora outras coisas, hora extra e outras coisas que você faz, que aí o salário aumenta, vai ali para mais de 6.000 reais. Com certeza, tá? Ah, tem desconto, quanto é que eu recebo o link do desconto? Pô, pessoal, com certeza você vai pegar no mínimo uns 5.000 líquidos, com todos os descontos, 5.000 líquidos você deve pegar aí, tá bom? Aí você fala, poxa, Jefferson, será que vale a pena mesmo? Não é ensino médio? É ensino médio, pessoal. É ensino médio, não é ensino superior ainda. Acredito que o próximo será ensino superior, mas ainda é ensino médio, pessoal. Tá bom? Aproveita essa oportunidade, fiquem ligados aí de hoje para amanhã, amanhã o dia todo, fiquem ligados para o do céu edital. Quando sair o edital, eu vou estar informando para vocês que eu vou estar ligado também e eu vou estar informando a vocês aí. Saiu o edital e tal, eu estou explicando tudo certinho para a nota de corte também. Vou estar dando uma possível nota de corte porque o último concurso da Polícia Penal da Bahia aí, eu falei a nota de corte, tá bom? E a nota de corte deu certo. Falei certo e ninguém sabia, pessoal, a nota de corte, tá bom? Eu botei lá, cravei, no dia que saiu o edital, cravei 62 pontos, 62. Pessoal, será que é, será que é as escolas nesses cursinhos? Poxa, não sei o que e tal. E aí a nota de corte sai o quê? De 60 a 65, Polícia Penal da Bahia aí, tá bom? Porque eu estudei a banca, tá? E é isso, pessoal. Vou estar falando também, dando lá a minha opinião da nota de corte, como é que vai ser. Porque a banca é FGV, aí é outra coisa, tá bom? Valeu, pessoal. Tamo junto, tamo junto. Curte, comenta e compartilha.